. Possivelmente neste momento já viste a thumbnail, já viste o título e já viste que isto é um portátil completamente diferente dos outros. E isto é o que a gente adora. Este portátil tem algo que mais nenhum tem. E quando isto acontece na tecnologia as pessoas... É isto que eu quero ver. Mesmo que as pessoas não precisem. Eu não sei até que ponto isto pode ser ou não muito útil para as pessoas. Mas é diferente. É um Asus normal. Isto tem aqui este raiado que dá assim um aspecto metálico. Agora, André, o que é que nós temos aqui em termos de máquina? Tu não tens um i7, tens um i9. O i9. E tens uma placa gráfica, uma GTX, uma 1050 Ti. Ou seja, é um portátil com um segundo ecrã para ajudarmos a fazer qualquer coisa. Quem não tem não sente necessidade, mas a pessoa que o começa a utilizar depois diz assim. Quando vai para outro portátil diz, bem... Se calhar até me fazia falta aquilo. Pessoal, eu estou muito curioso para ver. Porque uma coisa é a gente ver em 2D nos vídeos do YouTube. E outra coisa é termos aqui... Bem, e deixa-me já dizer uma coisa. Incrivelmente, incrivelmente, ele desligado parece um trackpad completamente normal. Exatamente. Incrível. Como é que... Porque se alguém me dissesse assim, antes de sabermos esta ideia... Atenção, ouviste? Chegava aqui um fulano e dizia-me assim... Nuno, vou-te vender um portátil em que o trackpad é um monitor e dá-me isto. E eu fazia-lhe aquele gesto, tipo... Vai gozar com outro! Certeza que este modelo tem o display aqui? Por acaso, não confio. De RAM, quanto é que temos? 16 GB. Ui... Este pouco de valores aqui anda? Vai ser abaixo dos 3.000 euros. Boa resposta! Claro que nós temos que pensar que é mais um portátil, mas é daquelas coisas que se tu queres ser diferente, se queres ser extravagante, se queres ser excêntrico, é daqueles portáteis... ASUS ZenBook. Isto é? E este é o símbolo de extravagância na ASUS. Vamos ligar? Está ligado? Está ligado? Ok. ASUS. Calma. E ele agora... Bem, temos... Uou! Que resolução é esta? É o 4K para o ecrã. Ah! Pô, está lindo, meu. Eu vou pôr isto assim, hein? Está lindo. Eu vi logo, eu vi logo isto assim. Não, não. Isto não é Full HD. Quando me disseste Full HD, eu pensei... Tenho que ir ao médico porque a minha vista não está boa, porque eu estou a ver Full HD como se fosse 4K. Bem, está... Uou! Uh! Não, André, dá mais 5. É sério. Dá mais 5, André. Não, muito bom, malta. Pessoal, isto está... Lindo, meu. Deixa eu ver o brilho assim, para vocês... Ei, a sério. É aquilo que eu vos estava a dizer no início do vídeo. É por estas coisas que eu adoro fazer aquilo que faço. Eu qualquer dia tenho que pôr um Pace Makeup porque estas transformações de emoções no meu coração vão ser fáceis. Mas... Pessoal, está lindo, meu. André, eu nem quero saber o que é que isto faz. Está lindo, meu. Esquece. Não, a sério. Ok, ok, ok. Teclado numérico, é isso? Exatamente. Ok, teclado numérico. E depois, calculadora. Depois, agenda. O teu calendário está sincronizado com o PC. Com o Windows, exatamente. Com a tua agenda. Depois aqui o Home. O que é que temos? Ah, o Launcher. Onde temos... Aí, temos... Aí podes pôr as aplicações que regam na caneta. Ok. E aí podes pôr as aplicações que... Oh, isto está espetacular. A sério. É disto, meu, que eu gosto. A sério. Nós podemos pôr as aplicações que quisermos na nossa... Exatamente, isto é o Launcher. Bom, é tipo... É mesmo o botão Home de um smartphone, por exemplo. E... Oh, está... Está demais. Música... Bem, isto dá jeito também. A verdade é que aqui isto dá jeito. Isto... Eu gosto muito de ouvir música. E rapidamente tu estás a navegar. E estás aqui a controlar sempre... Bem, cá está. É um segundo display. Tu tens um player independente. Tu podes andar para a frente, para trás. É disto que eu gosto. A sério, André. Tens que ouvir mais vezes cá a casa. Oh, está demais. O meu, sério. Isto está brutal. Temos Spotify. 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 Toda a nossa vida nós habituámos-nos a ver um portátil ao contrário que pede a mexer. E de repente tens aqui um display. Isto é um bocado tipo... Sei lá... Cortares um ananás... E comeres uma banana. Estás a perceber? É tudo tão diferente de repente... Que... Vou ter que mandar o André embora e vou fazer aqui um esquema para isto ficar aqui. Porque isto não pode ser... Isto está lindo, meu. Isto está lindo. Lindo, lindo, lindo. Lindo. Quais portátil quais que é que eu tenho para ali? Nem pensar, meu. Isto está... Ouve. Está... Está espetacular. Olha lá. A sério. Diz-me. Até parece um autoculante que está ali. Pá, mas... Ou seja, vamos recapitular. Processador inolvo. Ecrã 4K. 16 GB de RAM. E um display com o meu logo. O que é que nós podemos fazer mais aqui? Obter mais aplicações, personalizar a barra de ferramentas, brilho, exibir imagem de fundo, podemos mudar a imagem, apresentação, online vídeo... Tens aqui estas opções todas. Está o tamanho, sombreado... Ou seja, tudo que são aquilo que é a barra de cima podes replicá-la aqui. Inclusivamente podes esconder e aparecer a barra aqui. Não, não. Ah, exatamente. Ele já está ali a fazer tudo. Olhem lá. Eu vou passar isto para aqui assim. Para vocês verem. E aqui já posso colocar em itálico. Temos aqui mais uns modos no F6. Onde temos modo screenpad, que é tal e qual como estava. Depois monitor da expansão. Este também quero ver. Depois modo touchpad tradicional, que é o passo a preto. E touchpad desativo. Ou seja, desligar por completo. Agora, monitor da expansão. André, explica-me como é que eu faço isto. Já está pronto. Uou. Já está... É isto. Está espetacular. Olha lá. Estás a ver assim em full screen. E agora podes controlar aqui. Pause. Eu já não me lembrava, sinceramente, eu já não me lembrava de um portátil me surpreender assim e ficar tão empolgado. Vocês viram como é que eu estava? Ah Paulo, aprende como é que se fazem umas barrinhas a mais. Está bem? Isto ainda não está à venda capa, não? Vai estar. Vem? Provavelmente quando editares o vídeo, uma semana ou mais ou menos. Ok. Por exemplo, no Photoshop temos a possibilidade de se calhar pôr paletes de cores aqui e fazer... Todos os menus são configuráveis para ti. Ou seja, mesmo aquilo que tu viste do Word ou do PowerPoint... Tu podes personalizar isso? Podes personalizar quais são as ferramentas que queres que estejam na barra superior. Ou seja, tu podes aqui adicionar todas as macros que tu quiseres... Sim. Dentro de cada programa, aqui. Ou seja, é a tua palete de macros, digamos assim. Acima de tudo é uma necessidade cada vez menor desde a barra superior buscar as ferramentas que precisas. Agora, eu vou sair daqui, vou sentar-me ali no sofá com o André e vou ter que estar duas horas ou três horas para tentar convencê-lo para ficar com este equipamento. Mas não vai ser fácil. Eu sei que não vai ser fácil. Ele já se está a rir, mas vai ter que ser. Bem, meus amigos, espero mesmo que vocês tenham gostado de conhecer este ASUS ZenBook Pro. Um grande abraço aqui do Nuno, do André e vemo-nos no próximo vídeo. Já sabe, não te esqueça de ativar o sininho e ver se realmente as notificações e o sininho está tudo a funcionar. Porque ultimamente o YouTube tem andado meio marado, mas não podemos culpabilizá-lo porque também somos muitos gays a fazer vídeos no YouTube. Fica bem, um grande abraço e, como eu costumo dizer nos meus vídeos... André, tens de deixar ficar aqui mais uns dias, Andrés. Não pode ser, meu. Isto é um bicho que tem mesmo que ficar aqui. Olha, sabes que eu já tenho a data marcada para o concerto no Alive, tenho mesmo que ir. Tenho que ir mesmo ao Alive.